Eu entrei na Gocil em 2000 como vigilante. Eu trabalhei como vigilante patrimonial por 12 anos. Eu entrei na Gocil em 2005. Na época eu era recepcionista do plantão e fazia faculdade de enfermagem. Teve um período que eu cobri férias na recepção e cansada de mudar de posto em posto, eu voltei a estudar. Precisava concluir o ensino médio. Decidi fazer um curso técnico em informática e estudei inglês por 4 anos. Aí, em 2013, eu trabalhava no monitoramento da Gocil. Quando eu excedia no plantão, eu sempre pedia para ajudar em outras áreas, para não ficar sem fazer nada. Daí surgiu uma vaga como auxiliar de frota e rapidamente fui promovida para assistente. Terminando o ensino médio, já emendei a faculdade de administração de empresas, sem mesmo saber como ele ia pagar. Um ano depois, eu tive a oportunidade de me candidatar a uma vaga como assistente de marketing. Eu passei pelo mesmo processo seletivo de quando eu entrei na empresa. Preenchi ficha, fiz entrevista com o psicólogo e fui aprovado. Assim, eu tive a oportunidade na área de operações. Comecei como auxiliar operacional, passei assistente administrativo e depois analista administrativo. Aí veio a notícia boa. A empresa me concedeu o auxílio bolsa e isso mudou minha vida. Estou na Gocil há 17 anos e no departamento de controladoria há 9 anos. Eu percebi que o meu conhecimento na área de marketing era muito superficial, então eu decidi estudar. Hoje estou no terceiro ano de graduação do curso de marketing da Universidade de São Paulo. Hoje estudo processos gerenciais para aprimorar meus conhecimentos e continuar crescendo profissionalmente. Atualmente, estou como supervisora de operações. Atualmente, estou como supervisora de operação do curso de marketing da Universidade de São Paulo.